Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe daqui a pouco no Palácio do Planalto o presidente da França, François Hollande. É a primeira visita de estado do presidente francês ao Brasil. Ele foi eleito em maio de 2012. E a repórter Ana Gabriela Salles está no Palácio do Planalto para acompanhar a visita. Bom dia, Ana. Bom dia, Malu. O presidente francês chega dentro de instantes aqui ao Palácio do Planalto. Ele vai ser recebido pela presidenta Dilma Rousseff com todas as honras tradicionais para chefes de estado. Às 11 horas ele chega, faz em revista as tropas, sobe a rampa e após a execução dos hinos dos dois países e do hasteamento das bandeiras, tira uma foto oficial com a presidenta Dilma. Nesta manhã, os dois presidentes participam de reuniões de trabalho, reuniões ampliadas com as duas delegações, além de assinar acordos de cooperação nas áreas de educação, ciência e tecnologia. À uma da tarde, também haverá uma declaração à imprensa dos dois presidentes. E, à uma e meia, o Palácio do Itamaraty oferece um almoço em homenagem a François Hollande e esposa. E esse almoço vai ser à uma e meia. Malu, nós continuamos aqui acompanhando, já está tudo preparado para a chegada do presidente francês. É com você. Obrigada, Ana Gabriela. E daqui a pouco a gente volta, então, com outras informações sobre a visita do presidente da França ao Brasil. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.